Meu nome é Vitor Lênin, eu tenho 19 anos, moro aqui em Caxias mesmo, tirei 820 na redação e passei para engenharia na UFRJ. Então, minha história foi meio complicada, né? Eu passei, assim que saí do ensino médio, eu passei para biologia na Unirio. Eu fiquei um mês na aula, só que eu decidi que não era para mim. Foi na prova de citologia que eu estava pensando lá, por que eu estou fazendo isso, cara? Eu não estou gostando disso. Eu queria fazer engenharia na UFRJ. Estava num dia, estava muito, muito ruim mesmo. Aí eu fui no computador, eu abri o Google e digitei, fundão UFRJ. Eu vi lá, tudo lindo, assim, bonito. Tu tem que estar lá, cara. Não tem como. Chegava 8 horas da manhã, eu ficava estudando direto, sem pausa, até meio-dia. Não, tinha aquela pausa, né? Mas era 10 minutos, assim. Aí, no meio-dia, você saía para almoço. Aí, quando eu voltava para almoço, era a coisa mais difícil do mundo. Era uma hora até seis horas da tarde. Vamos sair, tá livre para o dia, né? Entre aspas, você tem que estudar mais ainda quando chega em casa. Se não fosse os professores do B&L, eu acho que eu não teria passado, realmente. Porque todos, todos os professores são bons. Todos. Eu nunca vi um curso que tenha... Tipo, eu já estudei outro pré-vestibular, já estudei o ensino médio. Nunca vi um curso que todos os professores são bons, todos os professores fazem entender matéria. Tipo, você tem uma dúvida, eles te explicam do jeito que você realmente entende, sabe? É, muito bom. Cada dica que eles deram na aula serviu muito, muito na hora da prova. Ajudou bastante. O ano foi muito conturbado, assim, foi muito difícil fazer tudo. E quando eu vi a nota que eu tirei, eu fiquei muito, muito feliz. Nossa, a minha mãe, assim, ela ficou super alegre, assim. Agora o resto da família estava... Passou de novo já. Olha, no dia a dia, se você estiver estudando integral, qualquer pessoa que está estudando vestibular, você vai passar por estresse, você vai passar por pressão. Vai ser muito difícil, mas... Tenta ver cada dia como um dia só, sabe? Tenta não ver, tipo, nossa, falta um milhão de meses, assim, para conseguir fazer o Enem. Não, tenta... Só falta hoje, aí, pai e mãe, só falta hoje. Ajuda. Ajuda. A minha namorada me ajudou muito. Ela estudou comigo na Bionge e ela estava sempre do meu lado, sempre me ajudando. Um beijo, Tabata. Tchau, tchau.